Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje. Eu vou estar mostrando pra vocês o meu boletim escolar, ou seja, as minhas notas finais nesse meu primeiro ciclo de provas online. Eu já vou julgando logo a real pra vocês que esse boletim não está tão bom quanto eu imaginava, entendeu? Eu pensava que seriam notas mais altas, obviamente, porque pra ser bem sincera eu estudei bastante. Mas algo de errado, com certeza, absoluta, eu cometi, né? Não sei se foi o nervosismo, a ansiedade, que assim, tá mexendo bastante com a gente nessa quarentena. Que eu inclusive fiz um desabafinho de leves, né? Lá no meu Instagram. Ou também pelo fato do meu colégio, né? Que pra quem não sabe eu tô num colégio totalmente novo. E eu estou no sexto ano, é bom lembrar disso, né? E pelo meu colégio ser mais puxado, e eu não conseguir acompanhar o ritmo nesse primeiro ciclo. Enfim, não sei o que aconteceu comigo. Mas vou logo iniciando esse vídeo. Então, let's go! Vem com a Gigi! Então, gente, vamos lá pro primeiro ponto, que no caso é como funciona as avaliações no meu colégio. Eles são divididos em duas partes. A avaliação parcial e a avaliação final. E também, gente, tem o qualitativo, que no caso é a nossa interação com a aula. Se a gente tá interagindo bastante, fazendo as nossas atividades. Enfim, é isso aí que eu falei pra vocês. E também em relação às minhas provas online. O que a gente tem que fazer? Tem que deixar um celular, no caso tem que ter dois aparelhos, né? Então, vou falar aparelho. Tem que deixar um aparelho no Google Meet, que é onde a gente faz a nossa aula online. Pro professor tá monitorando a gente. E o outro aparelho, pra gente fazer a nossa prova, né? E também, a prova não era de consulta. E não ficava, tipo, um dia. Não era nada disso. Era como realmente se a gente estivesse na escola. A duração da prova era de duas horas. Eu achei um tempo bom. É, um tempo bem legal. Porque aí você consegue ver direitinho, mas, né? Não aconteceu comigo. Só joguei. É, e agora eu acho que era só isso que eu tinha pra falar pra vocês. Ah, outra coisa. Eu também senti bastante dificuldade nessas provas. Como eu falei pra vocês. Não sei se foi o modo que eu estudei. O nervosismo. E ansiedade também, que tá mexendo com todo mundo nessa quarentena. Não sei se foi alguma coisa desse tipo, né? Porque algo de errado, com certeza, tem. Algo de errado não está certo, não é mesmo? Então, vamos lá. A primeira matéria é língua portuguesa. Eu senti bastante... Na verdade, não vou nem falar que foi dificuldade. Mas, sim, que eu tava muito confiante. E isso é algo que eu... Acho que eu tenho que parar um pouquinho de ser, entendeu? Muito confiante. Eu falei, tipo... Hum, meninas, vou me dar muito bem nessa prova de português. E não foi bem assim, entendeu? E eu tirei, na média final, 8,6. Eu achei que, assim, tá bom, mas tá ruim. Tá bom porque tá acima da média. Mas tá ruim porque eu tenho certeza que eu poderia ter me esforçado muito mais. E ter deixado o nervosismo de lado. E ter tirado um 10. Mas aí é a vida, né, gente? É errando, é acertando, vivendo e aprendendo. Agora vamos pra matemática. Que eu confesso que eu tava, tipo assim, com muita dúvida em matemática. E em matemática, me surpreendi bastante com a minha nota. Que, no caso, foi 9,2. A nota é muito boa. Eu gostei bastante. Se eu não me mexer no meu cabelo, vou deixar o cabelo em paz. Porque eu sei que na hora que minha mãe estiver editando esse vídeo, ela fala... Para de mexer no meu cabelo que dá harmonia. Enfim. Vamos para a geografia. Vou logo pedindo desculpas para o meu professor Joab. Mas a minha nota foi 7,4. Na avaliação parcial, eu achei, gente, que eu me dei bem, entendeu? Eu gostei bastante. Um minuto. Não, eu só tava matando um bicho aqui que tava me desconcentrando. Não, foi... Só fui eu que tava matando um bicho aqui que tava me desconcentrando. É a vida. Voltando. Em geografia, eu tirei 7,4 na parcial. Eu achei que eu fui bem. Só que na avaliação final, eu dei uma caída legal, entendeu? Eu tive bastante dúvida. Mas agora é recuperar, né, gente? Agora vamos para a história. Eu tirei 8,3. Vou logo contando aqui pra vocês que a história também não foi muito fácil pra mim. Na avaliação parcial, eu acertei bastante coisa. Já na avaliação final, aconteceu a mesma coisa que geografia, né? Errei bastante também. Mas agora vamos para a de educação física. Que eu tenho certeza, gente, que tá errada essa nota. Porque eu não tive prova em si de educação física. Eu tive trabalhos e também qualitativo. E eu tirei 7,5. Mas eu fiz todo o meu trabalho. Eu tenho noção disso, gente. Inclusive, eu mandei foto pro professor. Mas eu agora, né, falei com ele, pedi uma explicação. Ele falou que não tinha nota de cabeça e era pra eu enviar um e-mail pra ele. Então, eu já enviei esse e-mail. Eu acho que ele já deve estar analisando a nota tudo direitinho. E aí, se essa nota estiver certa ou não, eu falo com vocês lá nos meus stories do Instagram. Então, já me segue aí. E agora, vamos para a minha nota de artes. Que é 10. Inclusive, em artes, a gente teve a avaliação parcial. E, afinal, que no caso, na parcial, gente. A gente teve que fazer tecendo com papel. Que, no caso, a gente teve que entrelaçar o papel. Pra ficar algo tipo aquelas bandejas. Não é nem bandeja, gente. Vou dar um exemplo daquele papel... Sabe quando a gente vai fazer um piquenique? Aquela sem palavras. Um piquenique. É recém do mesmo, filha. Não. É porque eu tô... É tipo xadrez, entendeu? É, me dá, é melhor. É melhor me dar, né? Soltou aqui, filha. Soltou, eu pego e tá tudo certo. Era isso que eu tava tentando dizer. Tá? Esse tempo todo foi isso que eu estava tentando dizer. Esse daqui foi o meu trabalho. No caso, a minha avaliação parcial. E essa daqui foi a minha avaliação final. Que, no caso, foi embordado na bandeja de isopor. Muito obrigada, mamis, por facilitar a minha fala. Porque senão eu ia ficar aqui até amanhã de manhã. Eles vão entender nada. Pois é, obrigada, mamis. E os amores agradecem também. Então agora, gente, vamos para inglês. Que por incrível que pareça, eu tirei uma nota boa. Em inglês, no que eu tive mais dificuldade é porque a minha prova, ela é, tipo, absolutamente toda em inglês. Nas minhas provas dos colégios anteriores, eu nunca tive texto para interpretar, entender o inglês. Eu acho que era só mais perguntas. E, tipo, se tinha aquela pergunta em inglês, era uma besteirinha, gente. E do lado ficava a tradução, entendeu? Então, era bem fácil para mim. Só que, né, se eu senti dificuldade, sim, confesso. E também a internet não colaborou comigo, entendeu? Porque no meio, no meio da prova, a internet deu um tchau para mim. Falou, você não vai fazer. Eu, internet, me ajuda. Não faz isso comigo, né, Lana? Você não vai fazer, querida. Você não está entendendo. Você não vai fazer. Aí, gente, eu me atrasei toda. E, no final, não consegui enviar. Mas, graças a Deus, no meu colégio, eles deram uma segunda chance para quem não conseguiu fazer. Em relação à internet, né? Porque a gente sabe que, como a gente está nesse meio digital, é bem complicadinho mesmo. E, em inglês, eu tirei nove. Agora, vamos para espanhol, que é uma língua totalmente nova para mim. No caso, é a primeira vez que eu vejo espanhol na minha vida. De verdade. Eu nunca tive em nenhuma das minhas escolas de espanhol. Errei algumas palavras, errei alguns acentos. E aí, é a vida, né, gente? Oi, mãe. Nossa, nossa. Mãe, eu jurava que você estava aqui no canto. Jorava, sério. Fiquei até com medo. Dá aqui alguma assombração, tá repreendido. Em espanhol, eu tirei 7.7. Fiquei bem triste com essa nota. Mas, é isso, né, gente? Agora, nas aulas de espanhol, eu estou pedindo sempre para a professora me explicar como é que é certa coisa. Você aqui nunca teve espanhol, Giovanna? Ah. Eu achei que tu foi até bem. E é pela dificuldade que a gente estava. É, né? Em relação a outras provas, geografia. É. Que tu estava... Tipo confiante. Essa coisa. Não se sinta confiante demais em alguma prova. Estude para todas igualmente. Fica aí a mensagem filósofa da Giovanna Tens. Filósofa? E aí, né, como minha mãe está falando, minha mãe falou, está falado, minha gente. E agora vamos para a redação. Em redação, eu tirei uma nota boa, que foi, no caso, 9.1. 9,1. Eu falo ponto, tá? 9.1. Gostei bastante dessa nota. Ficou uma nota bem legal. E, tipo assim, na primeira, na avaliação parcial, eu tive... Eu não tive dificuldade, assim como também na avaliação final eu não tive também. E na avaliação final foi bem gostosa de fazer, gente. Por que você não tirou 10, então? Porque eu errei algumas coisinhas. Confiante demais, da mesma forma. Entendeu? É a confiança demais. Ai, Giovanna. E agora vamos para a minha última nota, que foi filosofia. Que, inclusive, foi também uma matéria nova pra mim. E, em filosofia, eu tirei 8,9. Enfim, gente. É isso. Agora eu vou tentar melhorar o máximo que eu puder nesse meu ciclo 2. Fazer as minhas coisas direitinho. Prestar mais atenção na aula ainda. Na verdade, eu já prestei. E agora é estudar pra prova, entendeu? Sem nada de frufruzinho. E eu acho que eu vou gravar pra vocês um vídeo pro canal. Porque vai mudar um pouquinho a minha forma das provas, né? Mas eu não vou contar nada aqui. Vou gravar um vídeo pra vocês. E é isso. Me segue no meu Instagram, que é arroba GiovannaTLGT. E um super beijo. Tchau. Até os próximos vídeos. Bye. E pra ser bem sincera com vocês, minha mãe me abandonou aqui. Porque chegou um negócio do Mercado Livre. E ela fez um rombo no meu cantinho de estudo. Porque ela saiu, gente, igual um foguete. O flash. O próprio. E ela resolveu quando chega alguma comprida do Mercado Livre. Né? Que inclusive vai estar em breve o meu novo tour pelo meu novo quarto. Né, mãe? Tá muito black. Tá muito black no white. Bem Pinterest, meninas. Agora sim. Bye. Até os próximos vídeos.